Defesa de Michel Temer se antecipa e pede ao Supremo Tribunal Federal suspensão de eventual nova denúncia do Procurador-Geral da República contra o PMD Bista. Rodrigo Janot deve apresentar as novas acusações até quarta-feira, mas pode aguardar o desfecho da declaração do doleiro Lúcio Funaro no STF. A situação do presidente é, primeiro, como nós comentamos no sábado no Jornal da Manhã, ele não ia antecipar o seu retorno, nós falamos nisso, e certamente vai vir a nova denúncia por obstrução da justiça e formação de organização criminosa. Por outro lado, tem as delações de Lúcio Funaro, que vai atingir a cúpula do PMDB e, segundo dizem, o próprio presidente da República. Ou seja, teremos um setembro de crise política. Essa coisa que em agosto ficou um pouco amainado, a partir do dia 2 de agosto, quando o governo impediu, comprando o parlamento, que a denúncia de corrupção passiva pudesse ser apreciada pelo STF, a crise vai se intensificar.